A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A continuação de uma boa época e continua sempre assim que está entrando. Muito obrigada. Obrigado. 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 Estou um autógrafo. É fã do Jorge Ferreira há quanto tempo? Há muito tempo. Há muito tempo. Tem CD's. Musicã, tu és a mulher mais linda. És a mulher mais linda. E tem todos os CD's em casa? Ainda é daquele tempo que ainda tem a K7. Sim, tem carretes, mas já tem alguns CD's. Muito obrigado. Obrigado, sim. Estava há 15 anos para ver o Jorge Ferreira em Zúgue, Suíça. Nunca lá apareceu. Na cidade de Zúgue, na Suíça. 15 anos que estive lá, nunca consegui ver o Jorge. É a primeira vez que o vejo. Não gostei muito do espataco, foi ótimo. Desde já lhe digo, canto muitas músicas com o meu marido. Vivemos lá, ele toca, cantamos muitas músicas do Jorge Ferreira. E animamos os nossos amigos, casamentos e batizados e aniversários com as suas músicas. Obrigado, beijinho. Beijinho. Obrigado. Quer dar um beijinho? Dois. Deus, felicidade. Obrigado. É uma fã do Jorge Ferreira? Sim, sim. Há quanto tempo? Há muito tempo. Já fui vê-lo ao Penha Club, tinha o meu filho dias, dias de idade, dias. E ele até foi para uma salinha daquelas particulares. Ficou lá, na Alcofa, e depois nós fomos assistir ao concerto. Lembra-se, já há 12 anos no Penha Club, lembra-se? E nós temos, quando vemos o concerto, está completamente igual. Foi espetáculo. Adorámos ver. À vontade. Pois, eu sei, já percebi. Sabemos, até tivemos a... Já sabe cantar lá muitas músicas dele, de certeza. Ah, eu sei, mas não vou cantar aqui. Cantei lá em frente. Já cantei em frente, que ele viu que eu estava mesmo em frente ao palco e viu. Obrigado. Eu estava a pedir para cantar uma música e você estava com... E não ouviu-a. Eu estava a pedir, aprendi com o sofrimento. E a minha irmã estava a pedir, me chamo como um louco. Eu me amando pouco a pouco, cada vez um pouco mais. Obrigado. Também é fã de Jorge Ferreira, naturalmente. Fui, sempre fui. Também tem em casa muita música dele, de certeza. Tenho, tenho. Cantarolou todo o espetáculo. Nota, se está um bocado raão, eu cantei sempre. Não gosto, sempre gostei. Sempre gostei. Gosto de todo tipo de música portuguesa. E aí, eu tenho... Vai, dá um beijinho. Eu tenho aquelas cassetes de pessoal. Dá um primeiro. Dá um menino, também. Já dei. Já dei, já dei. Já dei. Pronto, me dá um beijinho. Jorge, esta é uma das partes importantes do seu espetáculo. Aliás, talvez das mais importantes, que é a altura em que se apercebe que realmente o espetáculo correu bem e tudo. Realmente, é através destas conversas e destes contactos que nos dá a paga do conceito saço, das noites perdidas e que a gente diz que realmente vale a pena. É neste momento, depois do espetáculo, que a gente vê as pessoas que gostam realmente, gostam de ouvir as músicas e que nos contactam e que nos abraçam. Enfim, são esses pequenos abraços que nos dá a força de continuação. Eu reparei que você, durante o espetáculo, era muito comunicativo com o próprio público e tudo. Há quantos anos? Já há 20 anos que anda na estrada. Portanto, também é com o andar da estrada que se apercebe também que as pessoas gostam de si. Eu estou há praticamente 25 anos na estrada, só que em Portugal comecei, não comecei logo do início, mas sim, há uns 10 ou 15 anos. Mais para o outro lado, Canadá, Bermudas, Caraíbas, Austrália, África do Sul, depois até comecei a vir a Portugal e França, enfim. Mas tive muitos anos de fazer quase 20 países por ano. Muito bem, já continuamos lá dentro da conversa. Também para saber um pouco da história e algumas das histórias caricatas que já lhe aconteceu por essa estrada fora, que devem ter de ser imensas, não é? Há muitas. Até já, então. Jorge Ferreira, mais um grandioso espetáculo. Ora, o Jorge já está habituado a isto, não é? Grandes espetáculos. Ora, exatamente, não vamos nos habituando, mas vamos começar antes por uma parte que para mim parece primordial. O Jorge I foi para o estrangeiro, na comunidade portuguesa, onde também faz um papel muito importante no L de Ligação Portugal-Estrangeiro e só depois é que ingressou realmente nos espetáculos em Portugal. Eu comecei com uma canção chamada Papai, com a minha filha. Gravei, foi sucesso lá no estrangeiro e depois, mais tarde, veio aqui para Portugal, através de um programa chamado 123, nesse tempo, na televisão. Bom, a partir daí, depois de cantar a canção de Papai, não sei se lembra da canção, foi essa a canção que me deu um motor, foi um motor de arranque cá em Portugal, na Europa, aliás. Foi talvez a melhor coisa que me aconteceu na vida. Mas depois, mais tarde, é que eu comecei realmente a vir fazer espetáculos em Portugal. Como é que um maçuriano nasce assim para o mundo? Da ilha de São Miguel, Jorge Ferreira da ilha de São Miguel para o mundo? Uma freguesia muito isolada, posso dizer que naquele tempo não havia eletricidade, os divertimentos que haviam era aprender música à noite e o futebol durante o dia. Eu dediquei-me à música, tomei muito gosto pela música, aliás, a minha família toda eram músicos e cantavam o desafio e não sei o quê, e eu sempre tive um gosto muito especial pela música, me dava sempre alma e coração pela música. Eu às vezes costumo dizer que um dia que não me queiram ouvir cantar, eu vou cantar na mesma, só que canto para mim sozinho, mas é de cantar sempre. O Jorge, quando vai para o estrangeiro e deixa Portugal, e nomeadamente também a sua terra, o que é que sente quando vê aqueles imigrantes sedentos de saber como é que está Portugal e de ouvir músicas portuguesas? Eu acho que os portugueses deviam voltar mais a Portugal, principalmente aqueles que já não vêm a Portugal, desde que saíram de Portugal, desde que deixaram Portugal. Portugal, porque de facto, cada vez que venho a Portugal, eu vejo Portugal com melhores olhos e cada vez gosto mais de Portugal. Eu tenho um filho com 13 anos de idade, ainda não falo muito bem em português e vêm todos os anos comigo a Portugal e já começa a falar o português e adoro vir a Portugal. Lá no estrangeiro, constantemente me pede ou pergunta, quando é que vamos a Portugal, qual é a data e não sei o quê, é diferente, isto é diferente. E para aquelas pessoas realmente que estão há muito tempo nos Estados Unidos, que nunca vieram a Portugal, desde que o deixaram, haviam vir para ver realmente a evolução que isto deu. Diga-me uma coisa, não é qualquer pessoa, qualquer artista que tenha a humildade que o Jorge tem, dizer que canta há 20 anos e desce como amador, como é que isso funciona? Funciona assim, ou comecei, eu nunca tive a música como fosse uma prioridade minha no início, não é? Então fazia aqueles bailes ao fim de semana com a banda, como passatempo, como qualquer outra banda, atuámos para várias funções, casamentos, batizados, enfim, festas de noivados, tudo isso. Só que mais tarde comecei a gravar e começou a aparecer espetáculos no Canadá, depois para aqui e para ali e eu comecei a seguir exatamente aquilo que me foi dado. Mas para mim foi tudo um extra, tudo o que veio para além do passatempo de fim de semana foi um extra, por isso estou sempre à vontade, não me preocupo no dia da manhã na questão musical, porque tudo isto que já veio foi um extra, nunca pensava em fazer 27 discos de ouro e 14 platinas, portanto foi aquele grande extra que veio e eu agradeço a Deus exatamente por aquilo que me tem dado, mas que nunca fui, eu não sou muito materialista, eu gosto do dia a dia e gosto que tudo aquilo que vier para além daquilo que estava aqui marcado, depois é aquele tal extra. Como é que é possível ter-se já gravadas 500 músicas? Olha, eu posso dizer que é um número recorde. Para mim tem algumas, sei lá, 350 a 400 músicas que eu gravei e depois tem algumas 100 a 150 que eu também fiz para colegas, fiz canções para um Luís Filipe dos Reis, não sei, ele é bem conhecido cá com certeza. Eu não frequento muito Portugal, mas no verão principalmente venho cá e eu sei que há muitos desses artistas que são conhecidos. Inclusive há um artista que tem uma história fabulosa, tem uma história fabulosa desse artista que é um artista chamado Tony Carreira. A carreira de Tony Carreira foi começada comigo nas Tornésia em França. Quer nos contar essa história? A história de Tony Carreira? É um moço que eu gosto muito, a gente vê-se muito, a gente fala muito e desde há 20 anos que a gente trabalha juntos, trabalhámos juntos. O Tony subiu para uma altura enorme e quanto a mim agora dá-me um certo prazer em ver exatamente o rumo que ele tomou, onde ele chegou e dizer assim, realmente isto é bonito. Porque eu também participei um bocadinho na carreira dele. O Tony abria os espetáculos para nós em França e na primeira turnê ele pediu-me para fazer uma canção. E então eu enquanto comia, enquanto comia, no último jantar, portanto depois da turnê, escrevia naquela toalha branca que põe em cima das mesas, não sei se está a ver, eu escrevia ali a canção e tal, quando acabei de comer, acabei a canção e entreguei, rompi o papel da toalha e entreguei ao Tony. E aí ele vira assim, epá, mas e a música? Epá, a música é assim. Em agosto, se Deus quiser, vou voltar a Portugal, ver o povo que lá deixei, ver minha terra natal. Foi esta a canção que o Tony, no outro ano a seguir... E a partir daí, levou então esse catapultar e esse salto do Tony. Este foi uma simples ajuda, porque o Tony já de si tem muito talento, tem um ingrediente muito, muito especial, que é, tem uma voz única, sabe compor também, sabe pegar uma guitarra e sabe arranjar uma melodia, tem esse dom, e para além disso, junta esses ingredientes todos e faz uma sopa uma coisa fabulosa, que é isso exatamente que ele atingiu e que merece, porque trabalhou para isso. O que é que mais gosta, de estar em estúdio ou de andar na rua? Eu acho que esta é de caras, não é? Eu gosto muito, muito, muito de estar em estúdio, dá-me uma satisfação, um gozo pessoal muito, muito grande, inexplicável, eu não posso explicar, imaginar uma canção aqui dentro da cabeça e depois ir para o estúdio e ver a canção ser construída, desde a bateria, desde os teclados e aqueles foliados de violinhos e não sei o quê, aquilo dá-me um gozo, uma coisa tremenda, mas eu gosto muito, muito de contactar diretamente também com as pessoas, porque vejo às vezes a reação das pessoas e vejo que estão a viver exatamente as coisas, as letras que eu faço são muito simples, são letras que dizem algo às pessoas e que fazem parte do dia-a-dia das nossas vidas. Consideram-se um romântico, Jair Ferreira? Eu vou de um extremo ao outro, eu vou desde o romance até o rock, um bocadinho de rock e country, eu adoro country, fui embalado nos Estados Unidos no country e portanto se reparar nas minhas canções há sempre um gostozinho a country, mas uma coisa que eu então nunca deixo e que é sempre gravar esse estilo que é a nossa música popular portuguesa, inclusivamente qualquer coisa que tenha a ver com concertina ou acordeão, eu gosto muito, muito, muito. Eu fui embalado nisso. Quando está lá fora, visto que passa grande parte do seu tempo lá fora no estrangeiro, como é que faz para recordar o nosso país? Recordar o nosso país, eu recordo uma média de 10 a 14 vezes por ano, que venho cá muitas vezes. Quando realmente há aquela saudade, sei lá, ponho uns vídeos, videoclipes a tocar, que eu tenho muitas paisagens de Portugal e quando tenho tempo livre aqui em Portugal, vou com a minha família, que a minha família vem toda a Portugal também, passei muito com a minha família, vou ver muitas coisas aqui em Portugal, a nossa história que é uma história fabulosa e basta dizer que fomos os conquistadores de quase tudo que há para aí, não é? E portanto tudo isto é especial e eu quero que os meus filhos também aprendam e que vejam o que é Portugal. Portugal não é só aquele mapazinho que a gente vê, aquele bocadinho de mapa que a gente vê no mapa. Sente-se um aventureiro, Jorge Ferreira? Como é? Um aventureiro. Um conquistador, no fundo. Às vezes, olha, já fui para lados, considerei, indiretamente considerei-me um conquistador devido às aventuras que nós fizemos. Às aventuras de passado, sim. Porque andar na estrada também não é pera-doce, também é muito difícil, muito Duarte, porque quem repara no espetáculo do Jorge Ferreira, e eu tive a oportunidade de o acompanhar desde a montagem do palco, ao backline e tudo, desde 14 horas mais ou menos, digo eu, não sei. O som chegou cá talvez aí à volta das 10 da manhã. Talvez. Agora sim, talvez uma hora da manhã, se não estou a erro, aí à volta de uma hora da manhã, portanto leva umas horinhas ainda a fazer tudo isto. Há um trabalho muito, muito difícil também na estrada. E também é nesse aspecto que eu acho que também o Jorge se considera um aventureiro. A estrada para mim acho que não é difícil, sabe porquê? Porque a gente, em Portugal, principalmente aqui nesta zona norte, em Portugal inteiro, cada parte de Portugal tem a sua beleza diferente. Então eu considero que o norte de Portugal, a gente nunca se cansa de andar na estrada, porque há sempre uma paisagem, uma coisa fora de série para a gente ver, há sempre um cafezinho para a gente parar e tomar e conviver e não sei o quê, portanto há mil e uma coisas a fazer na estrada. O cansaço maior que há é pegar nas malas, viajar para a Austrália, chegar à Austrália a fazer dois ou três espetáculos, voltar a casa três dias depois, em que a gente volta e ao chegar a gente não sabe se estamos lá ainda ou se já chegamos. O jet lag, como se chama. Depois pegar as malas dois ou três dias depois e ir para a Venezuela, por exemplo, ou para um outro país assim. Mas depois se está cá em Portugal, isto é uma alegria, uma festa. Em cada canto é a sua casa? Cada canto é a minha casa, mas Portugal principalmente é a minha casa. Mas em Portugal, em cada espetáculo deixa qualquer coisa de especial do Jorge Ferreira? Eu tenho que deixar porque também levo qualquer coisa, algo de especial das pessoas também, portanto só a presença deles. Porque eu continuo a dizer, um artista pode ser o maior do mundo, pode ter a maior voz, pode ter os maiores músicos e não sei o quê, mas se não houver um público para acompanhar o espetáculo, aí não há nada. O público é que é, eu considero o público o número um e ele é que é o verdadeiro espetáculo. Portanto, como vi esta noite, quando há um público assim, isto é metade do caminho andado, como se costuma dizer. Eu simplesmente sou um condutor que vai dentro de um caminhão e leva carga, mas de resto está tudo feito, porque o nosso trabalho é antes do espetáculo. No espetáculo é um prazer, um grande prazer contactar diretamente com as pessoas. Que mensagem é que gostava de deixar para todos os seus fãs? Olha, primeiro gostava de agradecer aquilo que me tem apoiado, agradecer a Deus, agradecer a eles também, o apoio que me tem dado ao longo dos anos da minha carreira, e que já agora continuam mais uns aninhos, se por acaso eu puder viver esses aninhos para continuar a fazer mais algumas canções. Eu tenho fãs que não sei como agradecer a eles, sinceramente. Para o futuro, quais são os projetos do Jorge Ferreira? Para o futuro é DVDs. Estou a montar um estúdio neste momento para DVD e áudio. Um disco novo, portanto, que vai sair dentro de pouco tempo cá em Portugal. Um DVD também. E já estou a pensar no outro trabalho, no outro trabalho de DVD. Tenho um filho também com 13 anos que me vai acompanhar nesta turnê de Portugal este ano, que já me acompanhou aliás no ano passado. Tenho a minha filha também que vai vir a Portugal este ano e vai fazer parte também do espetáculo, vai cantar uma cançãozinha ou duas e vai fazer parte do coro da banda. Portanto, vai ser uma coisa familiar, uma coisa que eu gosto muito. E o convívio das pessoas e o contacto das pessoas, tudo isto faz com que este cansaço, ao fim e ao cabo, não é cansaço. Isto é um grande prazer que a gente tem. Eu não me fartava de fazer isso. Eu fazia isso todos os dias. Muito obrigado Jorge Ferreira, desejo-lhe as maiores felicidades. Obrigado, igualmente.